Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto pra que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter, né, gente? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então, faz um favor pra todos nós brasileiros. Eu já fiz. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória. Pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim. Mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo. Que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado. Dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira, não. Mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido. Não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é o cul da cobra. Agora, ah é. Gente, pode ser que a mulher que ele esteja, ache ele um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento pra entender que ela tá vivendo uma fantasia, né. Ela tá achando que ela tá vivendo uma coisa boa. Alguém que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação, não pode ser um bom pai. Porque não tá levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança. Entendeu? Não tem respeito por ela. Não imagina. Vocês sabem o que é gestar uma vida? Vocês têm ideia da dor que deve sentir? Eu não sei, nunca vivi isso. Mas eu tenho meu lugar de fala porque eu vivo muitos problemas. Que as pessoas acham que não são meus. Quando um pai faz mal pra uma mãe, ele tá fazendo mal pro filho, gente. Pois é, acho que abriram a porta do hospício aí. Soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein. É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor. Vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca pra pessoa falar merda. Outra coisa que eu quero falar do meu caráter, tu nem me conhece. Não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... No meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei os seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né, não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, né, das minhas crias. E você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo. Não tem problema nenhum. Pergunta pra elas se eu sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem, né? Que moral tem a Luana Piovani pra julgar o Neymar? Ela aproveitou um gancho, que aí ela pode criticar se ela quiser, de um condomínio que o Neymar tá construindo na praia. Isso ela pode criticar se ela quiser. Agora, ela resolveu aproveitar a situação pra atacar e julgar o Neymar como pai e também como pessoa. Aí, vamos lá, vamos lembrar uma coisa aqui. Ela falou dos relacionamentos do Neymar, que ele trai. Será que a Luana Piovani esqueceu que ela tem um caso de traição público? Que ela traiu o Rodrigo Santoro e ela assumiu a traição? Aí a Luana Piovani, ela usa a situação, porque ela é de esquerda, e ela quer atacar o Neymar pelo Neymar ser de direita e mais, por ele ser amigo do Scooby, que é o pai dos filhos da Luana Piovani. E aí a situação do Scooby ser pai dos filhos da Luana Piovani, eu já vou pra outro debate. Que moral tem a Luana Piovani pra julgar o Neymar como pai se ela, como mãe, já expôs os filhos dela várias vezes brigando com o seu marido publicamente, atacando o Scooby como pai publicamente? Que moral tem a Luana Piovani que pode sim gerar traumas nos filhos dela com as brigas que ela cria na internet? E outra, vamos lembrar que ela assumiu até fumar um baseado. Todo dia que ela acorda numa entrevista, vai ver quando ela foi atacar o Neymar, ela tava sob efeito da maconha. Então, vamos lá.